Ai Foi na barra de Range Rover, anda no A100 por hora Ela joga, ela joga, ela gosta de dinheiro, mas pra ela eu tô pirando Ela joga, ela joga, ai Novinha quer colar comigo, vou te falar a verdade, não sou um cara fiel, gosto de sacanagem De manhã eu tô na praia, noite boate, sucessagem Mas se quiser colar comigo, não vai trabalhar, vou te sustentar, vou te sustentar Mas aspiram, tá rua, eu tive que transar Mas aspiram, tá rua, eu tive que transar Foi na barra de Range Rover, anda no A100 por hora Ela joga, ela joga, ela gosta de dinheiro, mas pra ela eu tô pirando Ela joga, ela joga, ai Novinha quer colar comigo, vou te falar a verdade, não sou um cara fiel, gosto de sacanagem De manhã eu tô na praia, noite boate, sucessagem Mas se quiser colar comigo, não vai trabalhar, vou te sustentar, vou te sustentar Mas aspiram, tá rua, eu tive que transar Mas aspiram, tá rua, eu tive que transar Eu tive que transar Eu tive que transar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.